Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui lhes contar o porquê do meu sumiço, aonde eu fui parar, em que buraco de minhoca eu me meti. Vim contar pra vocês o que aconteceu, por que eu parei de gravar vídeo, postar vídeo, por que eu parei de responder nas redes sociais, enfim, um resumão só pra vocês entenderem o lado dessa pessoa que vos fala. Há um tempo atrás, mais ou menos um mês, eu tinha combinado com uma galera no Facebook de a gente se encontrar lá num server que eu ia fazer, e que ia ser uma espécie de Hunger Games, que ia ter player contra player, ia ter baú com tesouro, ia ter desafios lá dentro, nossa, tipo, a ideia é maravilhosa, se eu conseguir algum dia eu ainda vou fazer. Mas enfim, tava, né, a princípio rodando o server, a ideia era o quê? Rodar o server e gravar ao mesmo tempo, pra pegar os melhores momentos, fazer um vídeo pra vocês. Só que, o que aconteceu? Meu computador, lindo, maravilhoso, ele deu pau, ele não conseguiu suportar, não sei se ele não suportou o programa gravando e o server junto, não sei se ele não tava no bom dia, entendeu? Ele queria férias, não entendia dele. O que importa é que o computador parou de funcionar, e eu, obviamente, fiz o quê? O que qualquer pessoa faria. Eu entrei em desespero. Mas aí, tentei ligar, não ligava de jeito nenhum, falei pronto, desisto, não quero mais. Mas daí, ele deu uma de Jesus, terceiro dia ele voltou, vivão, falei, beleza. Vou fingir que isso não aconteceu, que ele sempre funcionou. Só que ele não voltou 100%, ele não tava funcionando que nem funcionava antes, então eu ficava travando, ficava lento, não tava suportando mais os programas de edição que eu uso, não tava suportando gravar a tela e abrir jogo ao mesmo tempo. Então, o que aconteceu, né? Existe um lado da Ana que provavelmente vocês ainda não conhecem, que é o lado humano da Ana. Eu tenho muito pra mim esses negócios de destino, então se eu vejo que as coisas estão se entrelaçando pra um determinado rumo, eu o interpreto como, putz, é destino, cara, isso daqui foi feito pra ser assim. Só que do mesmo jeito que isso funciona pro lado positivo, isso também funciona pro lado negativo. Então, começou a dar tudo tão errado, que eu falei, cara, isso é um sinal, certeza isso daqui é pra desistir do canal, não é possível que tanta coisa vai dar errado. Computador não funcionando, áudio não estando lá aquelas coisas, eu cada vez mais sem tempo de gravar vídeo, procurar vídeo e etc. Falei, cara, é pra eu acabar com o canal, tipo, vou deixar ele lá, existindo lá no limbo do YouTube, mas não vou mais, sei lá, criar conteúdo pra ele, eu acho que não é pra fazer mais isso. Ou seja, em resumo, eu fiquei desmotivada a continuar com o canal. Principalmente por quê? Porque tava me faltando tempo, além dos problemas técnicos, tava me faltando tempo, porque só pra vocês terem uma ideia de como é o dia a dia da loira na vida real. Eu trabalho das 9 horas da manhã até as quase 7 horas da noite. E considerando que eu tenho uma hora pra ir pro trabalho e uma hora pra voltar do trabalho, então eu saio às 8 horas, mais ou menos, assim, de casa, e volto pra casa às 8 horas da noite. Então, 12 horas do meu dia, eu passo fora de casa, entendeu? Antes, quando eu tava fazendo estágio, eu trabalhava 6 horas, então eu tinha 2 horas antes de ter que ir pra faculdade, que eu podia ficar procurando coisas pra roteiro, que eu fazia pesquisas, respondia vocês nas redes sociais, então me sobrava mais tempo. E eu não sei em que momento da minha vida turbulada, eu falei, claro que dá tempo de fazer 2 vídeos por semana, o que é 2 vídeos por semana? Meu amor, 2 vídeos por semana na vida desta loira, pelo menos na atualidade, é o caos. Por mais que pareça pouco, se é só 2 vídeos, cara, é coisa pra caramba. Porque são, por exemplo, 2 vídeos de 10 minutos que seja, é tempo de eu procurar roteiro, de eu confirmar se a informação que eu sei tá certa, ou se eu faço alguma coisa errada pra mostrar pra vocês, se teve atualização da informação que eu tô passando, volta e meia ainda tem erro mesmo fazendo tudo isso, de pesquisa e tudo mais. Cara, é difícil pra caramba isso, sabe? De não simplesmente passar uma gameplay pra vocês, mas passar informação do jogo pra vocês. Porque, claro, muita gente aprende assistindo gameplay, mas eu não sou uma pessoa que consegue explicar enquanto eu tô jogando. Então é muito mais fácil pra mim fazer um vídeo olhando pra vocês e explicando determinada coisa do jogo. E daí depois, só aplicar na gameplay e falar, ó, fiz um vídeo explicando isso lá em outro vídeo no canal, do que eu tentar jogar e explicar ao mesmo tempo, porque eu sei que eu não tenho essa capacidade. Eis que então, eu peguei e falei, ah, vou entrar aqui no canal, né? Nunca mais entrei no canal. Claro que isso foi intervalo de, tipo, semanas, dias, não foi intervalo de meses, mas enfim. Cara, mesmo eu ficando um mês sem postar vídeo, a gente passou de 8 mil inscritos pra 9 mil inscritos. Eu fiquei pensando, putz, se eu não postando, subiu mil inscritos, assim, de graça? Imagina se eu postar. Eu falei, quer saber? Destino de p*** é p***. Então eu falei, vou voltar a gravar sim, vou voltar a editar sim, por quê? Porque é uma coisa que eu gosto de fazer, entendeu? Aí eu pensei, vou começar, vou voltar, mas vou voltar com calma. Então, qual é a ideia? Atualmente, eu tô passando pela fase de colação de grau e formatura. Minha colação já passou, tem umas fotinhos aí, só pra vocês saberem que a minha colação já foi. Agora, dia 1º de junho, vai vir a minha festa da formatura, que é tipo a cereja do bolo pra dizer, encerrei essa etapa da minha vida, faculdade, ó, já foi. Eu vou precisar esperar passar esse período de festa da formatura, porque eu tô nos retoques finais, de comprar lembrancinha pra formatura, ai, como é que tá o vestido, ai, como é que tá a maquiagem. Ah, Ana, isso quer dizer que então começo de junho você já vai estar postando? Não. Por quê? Porque eu falei, bom, já que a gente já tá com esse tempo todo sem postar, o que é mais alguns dias pra quem já tá esperando um mês, não é mesmo? Qual que é a proposta aqui? Eu vou voltar a fazer vídeos a partir do dia 1º de julho, mês 7. A partir, não diz que foi no dia 1º de julho. Eu ainda vou ver a data lá. E eu vou começar a postar vídeos novos a partir desse mês. Nesse meio tempo aí de um mês, eu vou usar o quê? Pra repaginar o canal, que já faz um tempinho que ele tá com a mesma cara. Então eu vou testar uma nova abertura, talvez quem sabe, um novo jeito de me comunicar com vocês, tentar comprar um microfone de 100, pelo amor de Deus, né, porque ninguém merece, já faz um ano que eu tô no canal, não tenho um microfone. Então eu vou repaginar o canal. Ele vai ficar em obras nesse período. Ele não vai deixar de existir. Você pode continuar se inscrevendo. Inclusive, se inscreva, já que você chegou até aqui, não é mesmo? Não te custa clicar ali no botão inscrever-se. E clicar no botão de curtir também, já que você já tá se inscrevendo. Curte, né? Tudo de graça. Tem duas coisas importantes que vocês precisam saber. Coisa número 1. Eu vou continuar falando sobre o Noto Starved, porque não tem nem motivo de eu parar de falar de Noto Starved. Tipo, é um jogo incrível. Então, né, por favor, vamos trazer conteúdo sobre ele. Tem uma segunda coisa que é eu e o Marcos. Agora nós temos um filho. Oh my god. Que é o PS4. A gente comprou o PS4. Tô muito feliz. Do que isso influencia? Agora eu vou poder trazer gameplays não somente de jogos do computador. Vou trazer de PS4 também. desde que sejam jogos que eu tenha, né? Pelo amor de Deus. Cada jogo lá custa o quê? Uns 100 reais? 200 reais? Dependendo do jogo? Então, vamos com calma. Vou fazendo gameplay dos jogos que eu já tenho. E eu já falei as duas coisas, né? Então tem uma terceira coisa, que agora é bônus. Eu preciso que vocês desçam aqui na descrição desse vídeo e cliquem num linkzinho que vai levar vocês pra um formulário. É só uma pesquisa pra eu entender melhor vocês, pra poder trazer um conteúdo cada vez melhor pra vocês. Qual que é a ideia? Que vocês respondam essas perguntinhas do formulário. Não precisa dar seu nome, não precisa deixar e-mail. Só quero a sua resposta ali, sincera, objetiva. Fazendo isso vai me ajudar muito pra entender cada vez melhor vocês e poder trazer um conteúdo cada vez mais voltado pro que vocês querem assistir. Eu sinto que eu já falei demais. Juro pra vocês que eu não tô triste. É que eu tô fazendo compensação de horas praticamente o mês inteiro. Então, essa carinha aqui que vocês estão olhando é de cansaço mesmo, entendeu? Relaxa. Tô bem de saúde, ó. Nota 10. Mas vamos aí. Estamos continuando. Cabeça erguida, entendeu? Plena, suave e serena. Ah! E terão novidades talvez em agosto ou talvez em setembro. Ainda não tenho certeza. Mas terão novidades cuja qual envolvem... Não posso falar. Escrivam aí nos comentários o que vocês acham que é a novidade que eu tô separando pra agosto ou setembro. Vamos ver se alguém vai adivinhar. Eu duvido. Obrigada por ter assistido. Obrigada por ser um inscrito do canal. Peço muita paciência com essa loira que vos fala. eu garanto vai ser... Como é que é a palavra? Não sei. Algo parecido com recompensador. Por toda essa espera. Vocês vão se divertir ainda muito nesse canal. Agora que vai ter gameplay de PS4 vai ser muito legal. Boatos que eu tenho agora o PS4 que eu comprei junto com o Marcos e hoje eu tô passando raiva com aquele Atreus. Se vocês quiserem talvez eu traga uma gameplay aí. Beijo pra todos vocês. Até o próximo vídeo. E eu prometo que estarem mais presentes nas redes sociais a partir de agora. Beijo pessoal. Se cuidem. Botem agasalho. Não sei aí na cidade de vocês mas aqui tá frio. Hoje eu acordei com 4 graus. Não sei o que eu tô contando isso. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. E... Tchau. Tchau.